O setor do transporte portuário é caçada por um nome, ao ponto que nós vamos chamar a empresa para poder esclarecer os processos, a nota de má preceção de serviço portuário, no que diz respeito à demora de descargamento dos contentores, porque Porto hoje em dia ainda depara com um déficit de máquinas e de suportar uma empresa MESC, porque a MESC tem duas máquinas que estão descargadas cheias, desde partida não fica com uma máquina nova ou com o som mantente. Serviços de máquinas em Porto praticamente a venda servem seis serviços no mesmo tempo, carregando avião, descarregando avião, carregando cliente de contator de importação e descarregando de contator de importação, carregando cliente de caça-air de caju e descarregando caça-air de caju. Praticamente, uma máquina que está conseguindo suportar esse serviço para o outro e, às vezes, está pegando um bocado e para, somando passando o próprio, não teve que máquina nova, o telemão, identificava a hora dela, segundo ele falando, nunca conseguiu descarregando a contator que veio. E outra questão, segundo ponto outro, é insegurança portar-me, sim, porque não sei o que está em portar-me. Não tenho insegurança, toda parte de contator nas vias públicas. Agora, aqui tem inlegalidade, máquina, praticamente, carro que está por aí, está parada. E na pera, pinjou-me para descarrega-la. E está rompendo contator. Ano passado, eu tenho quase seis contator, no resumo, eu não fiz que rompá-la. Contator, que eu passei, tratamento, tudo, rompá-la e também carregar custos da propriedade ou não associados, por nós, mangas de propriedade e sócios de caça. E outro ponto mais candente que eu não tenho, e zona de acesso à báscula. Ano passado, eu não tenho presídio de 5 milhões de danos provocados para a estrada. Não vem me protestar, não paralisar nem. Eu vim abrir uma porta da pontada, porta que fica há há anos. Eu abri a porta, não consegui meter, não está meter, vai, 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 vai. E é ano, não é que a missa meia volta a conti. Que é que eu não vou. Eu tento remediá-la, mas que fica Porque estrada pedindo ratificação geral, porque zona esburitiva não recebe. Caminhões velhavam, cantam mil tonaladas, que estão sofrendo de economia aqui na pessoa. Mas porque nós não pagamos custos, e que está refletindo nada sobre nós. E lamentável, não é? Nós fazemos problemas como não fazemos duro de diligência. Desde que se tenha um novo governo, nós estamos pedindo nome do Parlamento Econômico, e no nome dos transportadores, não pelo novo governo, para melhorar o serviço portuário. Porque 10 empresas mais que vêm. E uma empresa que dá facilidade ativa, porque o caso de cada cor que tem, é de cima a ser duas máquinas. Que máquinas a carrega, descarga, descarga? Praticamente, por ter, três, quatro máquinas. E tem que ter equilíbrio. Mas há tempo ali, as caras vão direto. Isso é uma coisa que nós estamos trabalhando, pleno dia de trabalho. Máquinas a carrega, condentores e importações. Clientes que nós levam para ferro, outros lados. E cada cor que tem um grande fluxo. Não dá mais de cinco carros. Não dá para baixo aqui. Agora aqui, dentro do lugar, não dá mais cinco. Não dá mais cinco. E aí, agora. E aí, agora. Não nos pode lamentar algum grito de socorro. Empresários, juntos, que são despachantes. E um parceiro econômico. Mas, para ter legalização de documentação, ande lá vai carrega a carro. Porque os caras estão pagando e pedindo os documentos. Porque os caras estão pagando e pagando os documentos. Porque os caras estão pagando e pagando a páscoa. Agora, assim, vai faltar algum legalidade. Acabou carrega a carro. Agora, tem que ter legalidade. Vai carrega a carro. Recentemente, nós temos um incidente mortal. Agora, nós vamos na carreira da carro e morrer. É complicado. Bom poder de inteligência. Não pensa nos parceiros, direto e direto do governo. Para não fazer dinheiro melhor. Para salvaguardar esse sector. Porque esse é o sector coletivo. É muito bom. É muito bom. Desde que houve intervenção no superior árvore. Desde que falaram com a... Não tem tudo equipamento para trabalhar. Nós, nós que estamos trabalhando. Não há problema com a... E cá não vai direito. E cá não vai direito. E cá não vai direito. Nós que estamos ficando ali. E nós que estamos morrendo. Então, passa dificuldade. Não tem... Mãe motorista idoso que está ali. No país, eu não avôço. Temos dificuldades. Não está na pera. Máquina. E que é coisa saudável, né? Não me sinto para melhorar esse serviço. Porque o cara vai direito. O cara vai direito, praticamente. O cara que não vai direito. O cara que não vai ser? O próximo passo. O caso de... Eu vou... O nosso ponto mais fundamental. É isso. É uma reconstrução de que vier. Qualquer que não contém a danificação. Porque ele não danifica a carreira. Se a danificação não é conveniente. Não tem mais por isso. Não manda só... Paralisa. Paralisa no sector do transporte e tempo. Então, se tiver deficiência, não tem mais para o nosso Canadá. Mas não tem mais suporto de que custo. Se a dança por bem como é que tem soluções para a reconstrução de que vier. E mesmo a ter melhorar o tempo. Ninguém vai dar esse carro. Porque o cara vai dar bonança. O cara vai se arrebentar. Conta um guilhinho próprio. Não tem vidro isso. Mãe garei no passado. Outro carro vai cair em outro. Dane fica uma banca de valores. 5 mil e poucos com uma ponta. Eu nunca me sabia a volta a acontecer. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com